Flagrante vindo da região Nordeste Mineira, a polícia civil investiga um incêndio no carro de uma funerária. O caso foi registrado por um circuito de segurança que aconteceu na cidade de Novo Cruzeiro, olha lá. Olha, olha, eu, hein? Mas, Antônio, já se sabe do que se trata aí, meu amigo? Muito bem, Nicolás, antes dessa notícia, agradecer aqui também ao Caparbosa que está nos acompanhando, acompanhando o Balanço Geral, também o Antônio que mandou um alô para mim na semana passada, eu não tive nem tempo de responder ainda, né? Mas, Antônio, um abraço aí para você também. Então, para quem nos acompanha no Balanço Geral e respondendo a sua pergunta, a polícia civil abriu uma investigação a respeito do incêndio nesse veículo de uma funerária na cidade de Novo Cruzeiro. Curioso que o veículo estava parado no local de pouca visibilidade noturna e a imagem só tem desse incêndio. O curioso é que os donos da empresa dizem que não tem nenhuma pendência com ninguém, não havia nenhum motivo para que alguém fizesse algo contra a empresa e três pessoas foram vistas, três pessoas são vistas próximo a esse veículo e um carro também. Mas, infelizmente, a câmera de segurança não foi o suficiente para identificar essas pessoas e também o veículo. E aí, como os donos da empresa não têm qualquer suspeito do que aconteceu, eles estão pedindo agora o apoio do Curiol. Tem que colocar o Curiol para cantar, para ajudar a polícia nas investigações de quem são essas três pessoas que foram vistas próximo a esse veículo. Esse veículo é o veículo da funerária. Que automóvel de cor escura é esse que se aproxima e aí as pessoas desembarcam, chegam próximo do veículo da funerária. Então, tudo é um mistério, Nicomedes. Os donos da empresa e a polícia vão contar agora com o disco de denúncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. O detalhe é que o veículo ficou completamente destruído. E aí, vem uma pergunta. Eles não têm, a empresa não tem problemas com outras. Ah, problema de concorrência? Não. É questão de funcionários? Não. É questão de algum desentendimento, alguém? Não. Todas as perguntas preliminares a respeito da motivação, a resposta sempre é não. Então, a partir daí, nós conseguimos essas imagens. E os proprietários e também a polícia contam com o disco de denúncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Ajuda a descobrir quem e por que atiaram fogo nesse veículo de uma funerária na cidade de Novo Cruzeiro, Nicomedes. É, estranho, né? Tem que investigar isso aí. Usar as imagens, né? Através da imagem vai saber do que se trata, né? Eu não vou nem querer achar que é vandalismo, Fantônio. Eu não vou entrar nessa seara, não. Eu vou esperar a polícia investigar para saber do que se trata, né? É. Obrigado, Fantônio Pesso.